Mostrar pra você aquilo que você não tem enxergado, eu te digo meu irmão, eu te digo minha irmã, enquanto você não se encontrar com Jesus Cristo, não haverá resultado satisfatório nenhum em sua vida. É muito interessante que temos passado o tempo de nossas vidas correndo de um lado pro outro. Temos pressa, temos sempre muita pressa, precisamos trabalhar, precisamos construir, mas será que de fato edificamos? Nos dias de hoje, exigem cada vez mais de nós, é preciso correr, 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 e eu sinto e acredito que você também, que estamos cada vez mais sem tempo, dias mais curtos, que quase nem percebemos. E você, querendo juntar, juntar e juntar. O que significa, aliás, o que não significa necessariamente, que você está construindo. Se você não conseguiu ainda atingir os seus objetivos, se o caminho está difícil, se as pedras começaram a aparecer e se tornaram tantas, que a cada passo você tropeça, se pergunte o que é que falta, o que é que te falta. Sem Deus, meu irmão, sem Deus, minha irmã, o terreno com certeza é arenoso.